Alô Cristian Bel, alô Teuzinho, essa é Pipoco, não esqueça tudo Vem no balanço do Kaique Machado Na cama o combinado era tirar o coração de cena Você lembra? No quarto o nosso encaixe era perfeito, mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto e nem você Então bora se pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Seu corpo no meu corpo totalmente nu, sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um Sem compromisso nenhum Alô J.M. Paredão, tem que respeitar, viu? Tá me junto, meu parceiro J.M. é nóis Na cama o combinado era tirar o coração de cena Você lembra? No quarto o nosso encaixe era perfeito, mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto e nem você Então bora se pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente nu, sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um Sem compromisso nenhum 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 Sem compromisso nenhum